E aí pessoal do Arce da Mente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar de uma frase muito importante que pode ser que você tenha pensado, ouvido a respeito ou quem sabe ainda esteja pensando sobre essa possibilidade. Como eu queria mudar o passado ou como eu queria poder voltar ao passado e fazer uma coisa completamente diferente. Você sente que você ainda está preso no passado? Você sente que ainda tem esse sentimento de culpa, responsabilidade? Ou aquela coisa que te prende, que não consegue te libertar para você viver alguma coisa nova no futuro? Se sim, eu te garanto que esse vídeo pode te ajudar. Meu nome é Ana Paula Brum, eu sou psicóloga e esse é o Arce da Mente. Quem nunca, não é verdade? Quem nunca quis voltar ao passado, fazer algo diferente, mudar aquela pequena historinha na nossa vida e mudar ainda mais o nosso futuro. Se desprender daquele tanto de culpa, se desprender daquele tanto de responsabilidade, seria muito bonito, não é verdade? Não, não seria tão bonito assim. Você imagina se você conseguisse mudar alguma coisa do seu passado? O tanto que isso seria viciante para você? Ou seja, você viveu uma situação, hoje você percebeu que a situação não foi boa e você sempre voltaria ao seu passado para remeter uma mudança naquela situação que você acha que não seria tão agradável para você ou talvez para uma outra pessoa. Mas você percebe que você sempre vai estar ligado ao passado. Sempre vai estar ligado a uma culpa, sempre vai estar ligado a uma responsabilidade, sempre vai ter alguma coisa te prendendo ao passado. E isso é tão viciante quanto não poder mudá-lo. Porque se essa oportunidade fosse te dada, certamente você mudaria tanta coisa que você não teria nem tempo para viver o seu futuro e muito menos o seu presente. Percebe que essa é uma situação onde a gente mesmo precisa ter uma visão diferente sobre o que a gente viveu. O passado, claro, é uma situação onde você não consegue mudar, por motivos óbvios, mas o que você consegue mudar com o que você tem hoje é a sua percepção do que aconteceu. Se ligar ao passado com muita culpa, ter ligação de tristeza, ter ligação completa de afinidade com o seu passado, não te deixa seguir em frente. Você tem muita dor, você viu aquele sentimento que não te deixa ser liberto, você não consegue nem se deslocar para o futuro, ter uma percepção de futuro melhor, viver o seu presente atual de uma forma mais liberta, mais gostosa, mais atraente para você, porque aquilo no passado ainda está te aprisionando. Então quando você consegue ver situações ruins, interpretá-las, ressignificá-las e dar um significado útil para elas, como uma forma de aprendizado, sabe? Você consegue lidar melhor com o que aconteceu, consegue lidar com isso como uma chance de fazer o seu futuro dar certo sem que aqueles erros do passado se repitam e isso torna-se para você uma informação para evitar com que ela volte a acontecer e não como algo que você deveria mudar, porque isso simplesmente não acontece e você fica em busca desse sonho que não vai ser realizado, infelizmente. E você precisa estar atento a isso. Muitas vezes a gente se liga tanto ao passado, se liga tanto a uma situação ruim que você não percebe que o tempo está passando, que a sua vida está passando, tem muitas coisas acontecendo e você ainda permanece no passado. Tome cuidado com isso, se atente às situações e se você percebe que isso hoje faz mal para você, que você não consegue se desligar de sozinho, procure ajuda, porque, claro, nem todos os problemas são resolvidos sozinho. Está tudo bem com isso. Você percebe que você hoje vive nessa situação? Você sente que tem aquele casinho no passado que ainda impede que você viva o seu momento atual de maneira mais presente, mais única? Experienciando tudo como deveria ser experienciada? Se sim, compartilhe com a gente aqui embaixo, deixe nos comentários, conte para a gente como que foi a sua história, se você conseguiu se desligar dessa situação, conta para a gente como que foi essa maneira que você encontrou e se libertar desse aprisionamento, porque assim você pode ajudar também outras pessoas a lidar melhor com esse problema. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe seu like, porque assim eu vou saber que você gostou e vou continuar a fazer mais conteúdo sobre esse tema aqui no Asso da Mente. E se você acha que outra pessoa também merece saber um pouco mais sobre isso e repensar essas formas de lidar com sua própria vida e acontecimentos do passado, mande para ela esse vídeo, compartilhe nosso vídeo, porque assim você ajuda essa pessoa e também ajuda o canal a atingir a maior quantidade de pessoas possível. Muito obrigada por ficar esse vídeo até o final e até o próximo vídeo aqui no Asso da Mente. Até mais, pessoal, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho